29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada, bom que é o GPM 10.0 iniciando mais um videozinho pro canal. Hoje tá aí o Tastinha, Tastinha Jr. Tastinha Jr. Tastinha Jr. É o Gustavo, felizmente a mãezinha dela não aguentou Agradecer a todo mundo que mandou as mensagens no vídeo anterior para o canal Fortaleceu as orações Pedi a galera que continua orando para a nossa amiga Para ela continuar com aquele sorriso no rosto Sempre ela nos vídeos, né Testinha? E pela alegria dela Vai estar aqui sentindo saudade dela no momento Faz falta demais, nossa amiga Até para DJ, ela achar as músicas Tu testinha aqui, ela achar as músicas no pendrive dele Porque eu não acho Ele tem igual não, velho Sinto falta de pequena Amigo sorrindo Se Deus quiser ir, ela vai superar isso aí E aí a gente... Ó o irmão que a minha luzinha passou Ele não tem pai e perdeu a mãe Ó... Não tem pai e perdeu a mãe, né galera? Fala comigo, dia penário Desliga o E Esse é o E Esse é o E que está ligado demais, chefe Ele não tem pai, né galera? Infelizmente a gente perdeu a mãe dele Então agora é ele para cuidar do irmão dele aí Quando ele está uns 16 anos? 16 Não É 16 É 16 anos A minha irmãzinha de 7 O irmão Gabriel e a... E a irmã Karen Falou pai, então é isso aí Mas lá vai aí na Fordinha Botando carreira direto para representar a empresa A empresa da Gustavinha O carrão do homem todo forrado Ainda vai passar a ligar O que você vai fazer, Teixeira? Passar um pedido e o carro tem que andar no grau Tem que andar por causa Lá no barracão que eu fui sair Eu já lavei a gabina aqui Porque ele não ia sair com a gabina cheia de fosqueta Tem que representar o homem É... Tá aí, tamo aí no carro Nós só não dá conta de achar as músicas Porque eu vou te contar um negócio, viu? Vai falar, Robo Minha bíblia sempre aberta aqui no painel aqui Para estar iluminando as noites Pode ser fechada não, viu, pessoal? Se ela estiver fechada é apenas mais um livro fechado aí Tamo junto aí, se jogando Vai acompanhando no decorrer do vídeo aí É nóis Bota pra nós aqui, Guilherme É o Instagram do testinho aí Eu amo quem anda na Gzinha vermelha Vem cá ajudar hoje a fazer as entregas Tamo junto Ai É, rapaziada Chegamos aqui em patrocínio Fazer umas entregas aqui O que que nós tá fazendo, meu velho? Lavei o caminhão hoje, né? Porque se fosse o Gustavinho Todo mundo sabe o que ele ia lavar Você liga E? Ó O pretinho tá do lado de dentro Como se fosse o meu menino Ele tá grilado, galera Que nós indo lá, né? Pra 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 Curitiba Ei, Chiquinho Vai ter que ter garantia Aqui, ó Colocou até a bandeira aqui Dizendo que eu arranhei o baú dele Tô cheio Fica batendo a antena da patinete na onda do baú dele Chega e chora, Teste? Com certeza Até do lado Até do lado de dentro? Até do lado de dentro Aí sim Pocando Eu te disse Ah, rapaziada Pensa na antena aqui Olha que bacana Passagem, meu velho Estranho em cima ali, ó Acabou o pretinho? Não tem mais Ah Já tá não Que aí, meu troto? Aí anda baixo, ó Isso aí, turmada 065 Vou colocar uma futebolagem depois, faixinha de luta Já tava na faixa de luta aqui do Nosso irmão e irmãozinho Vai colocar uma da Mãe do nosso amigo Gustavinho Bora se jogar, que a gente tá apertado de costura hoje Aí, rapaziada Fizemos uma homenagem aí pra mãe do Gustavinho aí Isso aí ia saber Ficou top Olha o testinho Olha o Chuck Norris aí, ó Galera lá do IBA Amigo do PH20 Toca aí, pé na cova Pena cova, agora é caminhão zero aí, ó Projetinho de caminhão, viu, velho? Olha aí, ó Se liga, galera Ficou pregar no meio O cara que eu mandei fazer adesivo ali Não sabia fazer Tinha feito a faixa do luto aqui, ó Tinha que ter gravado pra vocês direitinho Aí o cara não sabe repartir as letras pra aparecer direitinho Mas cortei a faixa do luto O cara fez isso aqui quadrado, ó Nem parecia o E Aí a gente saiu picotando A faixa de luto ali E fez um E de longe Aí de noite a 100 por hora A galera não veio, ó Se liga Ficou doido Vou mostrar pra vocês a Joinha do pé na cova aqui, ó O para-brisa aqui tá parecendo o Mapa Mundi, hein, meu, velho Aí pra você ver as localizações Hã? Tá só a roda, o Berlândio, o Berlândio e o Jajá Aí, ó A roda tá focando, tá faltando pretinho pra na cova Poxa, tem nóis, tem ali, oi Aí sim, dei valor Pô, até no step, pô Tá igual o Terbocanho, velho Ô, homem aí, ó Representando, ele não tá no pré-protocolo Ô, eu vou te contar, vamos Faltando só adesivo no para-brisa grandão ali Pra ele representar direitinho Pra ele entrar no pré-protocolo Mandou um salvo aí pro nosso ex-editor lá depois Ele é amigo do nosso ex-editor O dia que eu conheci ele PH vídeo O homem não tem pressão mais não De vez em quando Ele tinha ficado de madrugada pra editar os vídeos Dizer que tava sentindo sono É Tá pôde o homem Isso aí então, galerinha Só botar o adesivo ali de carro Ele vai botar o adesivo onde o caminhão Ele vai trocar o para-brisa Isso que não colocou Mas tem empresa que não aceita A gente... O GFM é obrigatório usar o adesivo do para-brisa Obrigatório A bebida tá aqui igual nós, ó Aberta, porque se tiver fechado É um livre fechado Não adianta aí, ó Colocar adesivo nem se for do lado de dentro Tem empresa que não aceita Mas até ele trocou o para-brisa aí, ó Isso aí então, rapaziada Salve aí pro pé na cova Tamo junto Vambora Vambora Se jogar Fala aí, rapaziada Bora aí finalizar mais um videozinho do canal, né Do canal O GFM 001 Rapaziada, agradecer a cada um que tenha visto o videozinho aí até o final Deixe seu comentário aí, galera Fiz o adesivo Mandei fazer o adesivo do lado de um lugar que a gente tava descarregando E ele testinha Só porque o cara não tinha muita mãe, galera O adesivo ficou muito ruim E... mas valeu Foi a intenção, né? Fiz de coração Pra fazer uma surpresa pro nosso amigo Gustavinho Ele achou bastante legal Até liguei na chamada de vídeo pra ele E a vó dele tava do lado lá nesse momento Pra tá fazendo surpresa pra ele Posta pra nós aqui a foto aqui, Guilherme E a vó dele até garrou chorar, mas assim A gente fez de coração aí E o adesivo não ficou muito bom Chegou aqui Nosso amigo Testinha Artes Mandou... fez um ali pra ele de presente É... e agora tá lá no adesivo no parabéns E agora ficou top Falou, turmatão É isso aí Antes de finalizar Mostrar pra vocês aí Alguns produtos do GFM Olha a rodinha Legal e bonito Temos aí Chapéu batateiro Original Marcato 10 anos de garantia Esse é original mesmo Olha o chapéu Camisas femininas Toalhinha de rosto É... também tem toalha aí de tomar banho aí grande, ó Olha lá É... moletom Agora tá cheio dos moletom Chegando aí pro pessoal Bolsinha de mão Bonito Bandeira de lona Bórezinho pra criança Recém-nascida Camisa Grandona Pra cara grandão Tem um aqui que eu fiz aqui Que parece um bag Adesivo do brasão Camisa de criança Camisa GG Camisa feminina Chapéu de pra... de praia Camisa estilo da bandeira Essa aqui tá uma bagunça Essa aqui é de criança Bandeira de pano pequena Adesivo de para-brisa Adesivo de para-brisa Adesivo de para-brisa de carro Tem adesivo rosa também, viu pessoal Bandeira de pano grandona E... chaveiros Pessoal que quiser Encontra no Instagram Arroba Loja GFM Ou site www.lojagfm.com.br Falou Tomado Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau Timba Deixe seu comentário aqui E já... Se você não segue o Instagram da loja E o meu Vou deixar aqui pra vocês E dá um pulinho no Instagram da loja No site da loja Pra você tá conhecendo Falou? Tamo junto Até o próximo vídeo Agradecer a todo mundo aí Que vem ajudando Que realmente ele merece muito Ele não só merece Precisa A gente já... já... Pagou advogado E é isso aí Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente E... Papai do céu Posso abençoar cada um Até o próximo vídeo Au!